Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, dê seu like, aperta o sino das notificações, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, tá bom? Bom, galera, a gente vem trazendo novidade sobre o seu Zezé e a Dona Nena, né? Ela está muito feliz e que eles vão viajar, galera. Será que eles vão passar uma lua de mel? Será que vai ser um momento muito feliz para o seu Zezé e a Dona Nena, né? Que foi um casal que foi conhecido pela internet através do nosso amigo Ivan Borgatti, que tem um canal maravilhoso, né? E que ele também trabalha na rádio, né? Trabalha na rádio e conheceu esse senhor, conheceu essa senhora. E essa senhora se apaixonou pelo seu Zezé, né? A Dona Nena se apaixonou pelo seu Zezé e eles estão apaixonados e vão viajar. Inclusive, quero agradecer, né? As pessoas que estão assistindo meus vídeos, né? Graças a Deus. O vídeo deu 13 mil visualizações, está subindo graças a esse casal maravilhoso, que é a Dona Nena e o seu Zezé. E também esse canal maravilhoso do Ivan Borgatti, que também faz divulgações e ajuda pessoas, igual o canal Adriano Araújo, né? Sempre trazendo notícia e também ajudando as pessoas a divulgar, né? As histórias das pessoas. Galera, o que é que vocês acham dessa linda viagem de seu Zezé? Deixem nos comentários abaixo e também não se esqueçam de se inscrever no canal, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Ó, galera. Infelizmente aí machuquei no trabalho, ó. Como é que tá o dedo? Mas a gente segue firme e forte, tá bom? Olha aquele abraço, tamo junto e misturado. Valeu? O momento da viagem, galera, talvez seja amanhã, mas eles vão viajar, vai curtir, né? Esse passeio maravilhoso, né? E as pessoas estão pedindo para que o Ivan Borgatti faça a vaquinha para o seu Zezé, né? Dá ajeitada nos dentes para ficar só o Pitel para a Dona Nena, né? O que é que vocês acham, galera, da nova prótese do seu Zezé, né? Dá ajeitada nos dentes. Deixem a sua opinião também que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto! Tchau!